Estavam tentando levar isso aí de uma forma como se não fosse nada grave, viu? Falando que eram fertilizantes microbiológicos, né? Que não seriam nocivos para o meio ambiente, para a natureza, nem para o ser humano. E agora eu já converso com o Coronel Edson, do Batalhão Ambiental, né? Como você bem disse, uma operação em conjunto com o Ministério da Agricultura. Boa noite, Coronel. E o que seria essa alegação de ser um material microbiológico? Não adiantou essa desculpinha, não. Estava proibido, né? Tá proibido. Boa noite, Silvier. Boa noite a todos que nos assistem. De fato, o infrator sempre vem com a alegação de que havia ali elementos microbiológicos que não têm poder tóxico e não contaminam o meio ambiente nem o ser humano. Mas foi encontrado pelos nossos policiais e pelos técnicos do Ministério da Agricultura elementos ali que comprovam a toxicidade. Então, a alegação de fazer um fertilizante apenas naquele local, ela ficou em dúvida porque há elementos que comprovam que poderia estar fazendo também agrotóxico. Mas se trata de uma fábrica clandestina, uma fábrica que não tem registro no Ministério da Agricultura, uma fábrica que funcionava sem o registro do Ibama, portanto, uma série de irregularidades que não teve outra alternativa a não ser interditar aquela fábrica, interditar a comercialização daqueles produtos e aprender aqueles produtos. Tinha muita... Qual era a quantidade, né? Tinha muito produto ali prestes a ser envasado, já sendo produzido para ser comercializado? Olha, a quantidade é muito grande. Nós já mostramos nesse programa da Silvier uma fábrica clandestina com 110 mil litros de produtos agrotóxicos clandestinos. Nessa tinha 60 mil e 900 litros de produtos clandestinos. Esse produto jogado ao meio ambiente não se pode prever os males que eles podem causar ao meio ambiente e ao ser humano. E nós, então, constatamos ali diversos crimes. Primeiro, crime contra a ordem tributária. Ela é uma fábrica clandestina, ela não recolhia impostos. Crime contra o meio ambiente, porque não tinha licença para funcionar. E a resolução 237 do Conama, ela diz que as fábricas de indústrias químicas, elas têm que ter registro. Os produtos não tinham rótulo de risco. Crime também contra o direito do consumidor, porque o fazendeiro que compra esse produto, ele não tem a certeza da composição real desse produto, ele poderia estar comprando gato por lebre. E ainda o crime contra a administração, porque ele não tinha registro também no Ministério da Agricultura. Então, portanto, uma série de crimes, a indústria foi interditada, como já dito, e o produto apreendido. Então, mais uma vez, a gente mostrando esse trabalho super importante, Silvier, desse patrulhamento, dessas operações, porque é risco também para a nossa saúde. A gente vai consumir muita coisa que pode ter o uso desses fertilizantes.